Olá chicos, eu sou a professora Monique, sou professora de espanhol e sou articuladora do Pré-Universitário. Hoje a gente está aqui para fazer a parte introdutória da aula 4, que tem como tema das mulheres. Quando a gente vai falar sobre as mulheres, podemos enveredar por várias vertentes. Podemos falar da violência contra as mulheres, do feminicídio, podemos falar da ascensão das mulheres na sociedade ao longo dos anos, podemos falar do feminismo, tão importante, tão fundamental para as mulheres. Mas hoje eu quero me ater aos temas tratados nessa aula, as questões que estão nessa aula, que é o tema da violência contra as mulheres, o feminicídio e sobre a ascensão da mulher, o aparecimento da mulher no mercado de trabalho, pegando um pouquinho aí da vertente do feminismo, tá bom? Vamos lá? Veja só. A violência contra as mulheres, ela não é uma característica somente do Brasil. Em todo o mundo existem relatos e casos de violência contra a mulher. Com essa pandemia do coronavírus, todos nós fomos obrigados a ficar em isolamento social. O que levantou uma preocupação a respeito de como essas mulheres em situação vulnerável de violência poderiam estar? Porque elas passariam a conviver 24 horas por dia com o seu agressor. Tanto as mulheres quanto as crianças, que são as partes frágeis de uma casa. E aí, o governo de vários países, preocupado com a crescente, a possibilidade da crescente violência contra as mulheres e contra as crianças, criou alguns canais para poder, algumas formas para poder fazer com que essas mulheres se sintam, tenham espaço para denunciar. Porque quando elas estão o tempo todo com esse agressor, não há um momento que elas estejam sozinhas ou que possam sair para fazer isso. Beleza? Então, eu separei algumas matérias que eu encontrei. Essa, por exemplo, é do jornal O Globo, o jornal do Brasil, mas relatando o que o governo argentino teria feito como medida para ajudar essas mulheres que sofrem violência doméstica. E o título da matéria diz, governo argentino cria senha para vítimas de violência doméstica pedir ajuda nas farmácias do país durante a quarentena. Essa senha, sabe qual é? Elas ligam para a farmácia mais perto da sua casa e pedem uma máscara vermelha. Ao fazer isso, se alguém, se o agressor estiver ao lado dela, ele vai achar simplesmente que ela está comprando uma máscara para se proteger. Mas o atendente da farmácia vai saber que se trata de uma mulher em situação de violência doméstica e pode, de alguma forma, ajudar essa mulher. Tem outra matéria também que eu achei do México. No México, o confinamento pelo coronavírus e aumento da violência colocam a vida das mulheres em risco. Eu li até uma matéria que dizia que a maior pandemia que as mulheres sofrem é a violência doméstica, o feminicídio. O que é o coronavírus perto do feminicídio? Na verdade, todos os dias, todos os dias, absolutamente todos os dias nós ficamos sabendo pelos jornais de mais um caso de feminicídio. Então, é triste, é revoltante e muitas vezes ficamos de mãos atadas. O que é que vamos fazer para poder ajudar uma mulher em situação de violência doméstica? Existia uma frase, quando eu era mais jovem, que dizia assim, em briga de marido e mulher, nós se metemos a colher. E hoje, há alguns anos, nós já refizemos essa frase. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Sim. Então, se a gente sabe de alguma mulher que sofre violência doméstica, é nossa obrigação fazer a denúncia. Porque muitas vezes, essa mulher, ela está em condição de submissão financeira. Tem os filhos também que aprendem naquela situação, naquela relação abusiva. E elas não conseguem visualizar isso ou não conseguem ajuda para sair. Então, cabe a nós, que estamos de fora, ajudar essa mulher em situação de violência doméstica. Aqui eu compartilho com vocês dois cartazes do governo da Espanha. E um deles diz, estamos contigo, a violência de gênero, a paramos unidas. Ou seja, o governo está mostrando para a população que está ao lado dessa mulher. Vejam bem a imagem, vejam bem toda a ilustração desse cartaz. E aqui ele diz, toda salva bem. Ou seja, tudo vai acabar bem. E o número para o qual elas devem ligar. Depois tem um outro cartaz da mesma campanha, lá na Espanha. E diz, la violencia amatista da paramos unidas. Ou seja, juntos, estamos, vamos brecar, vamos parar a violência contra a mulher. E aí ele fala aqui alguns números, o WhatsApp, com apoio psicológico. Porque muitas vezes as mulheres não conseguem verbalizar. Porque o seu agressor está ali do lado. E é outra maneira que ela tem de pedir ajuda, é pelo WhatsApp. Aqui eu vi uma matéria sobre a Argentina. Que a Argentina, a Argentina sufre 45 feminicídios desde o confinamento. E 108 em lo que vale año. Ou seja, está falando nessa matéria que já foram registrados 45 casos de feminicídio desde o início do confinamento. E aí ele vai falando depois que por causa da pandemia do coronavírus, as pessoas ficaram isoladas dentro de casa, no confinamento. E passando mais tempo com os seus agressores. Então, esse retrato dessa matéria que eu trouxe para vocês, é para mostrar que em todo o mundo existe a violência doméstica contra as mulheres. E que todos os governos criaram um mecanismo para ajudar essas mulheres, ainda mais durante o confinamento. Outra matéria que eu achei, também da Argentina, é falando sobre a máscara vermelha. Esse outro cartaz, também de uma campanha da Argentina, do governo da Argentina, diz Lançamos la campanha barbijo rojo. Isso é quase um trava-língua. Que é justamente o que eu já havia falado. Você é barbijo, quer dizer a máscara do rosto de proteção. Rojo é a cor vermelha. E aí ele diz, se você está passando por uma situação de violência por motivos de gênero, seja mulher ou seja do grupo LGBT, que a gente sabe que esse grupo também sofre violência doméstica. Muitas vezes tem um familiar que não aceita a orientação sexual daquela pessoa e começa a cometer violência contra ele. É absurdo, mas é fato. E aí ele diz, você pode ligar para uma farmácia mais próxima da sua casa e pedir uma máscara roxa, ou uma máscara vermelha. E aí ele diz, é que vão lhe ajudar e lhe colocar em contato com a linha 144. Ou seja, a mulher que está em situação de violência dentro de casa, durante o confinamento, ela liga para uma farmácia próxima à casa dela e pede uma máscara vermelha. E aí eles vão colocar ele imediatamente em contato com essa linha do governo que é para ajudar essa mulher. Olha essa frase. Queda tem caça, no ex igual a caja tem caça. Ou seja, ficar em casa não é a mesma coisa que estar calada, ficar calada em sua casa. Olhe na Bolívia. Eu achei no Jornal da Bolívia essa matéria. Mujeres bolivianas fossem cobre-bocas laváveis para sair adelante. Ou seja, mulheres bolivianas costuram, confeccionam essa máscara que está com a boca, laváveis para sair de casa. Escrito nessa máscara, está exatamente essa frase que está aqui em cima. Queda tem caça. Não é esse igual a caja tem caça. E aí essa máscara com esse bisei é feita por um grupo, uma organização de mulheres para ajudar outras mulheres em situação de violência. E aí ele fala aqui, vai discorrendo na matéria, sobre exatamente esse movimento feminista na Bolívia que está fazendo essa máscara para ajudar mulheres afetadas pela quarentena. E alguns denominaram como boçalhas para humanos. Eu achei um pouco pesado. Boçalhas, para você que não sabe, é focinheira. A focinheira a gente usa em cachorro, cachorro bravo. E é de boçalhas para humanos. Esse cubre-bocas, que são essas máscaras, que são chamadas desse jeito. E aí elas estão criando para ajudar mulheres que sofrem a violência doméstica. Então dá para a gente ver que essa questão da violência doméstica é um tema mundial. Não é só o caso do Brasil. E aí outra matéria que eu achei também na BBC sobre a preocupação do governo em relação à violência doméstica a ter aumentado durante a pandemia do coronavírus. E aí ele diz, a Mochelle diz, coronavírus, la preocupación con las vítimas de violencia de género que tiene que convivir em quarentena con su agressor e donde buscar ayuda. E aí ele fala mais uma vez sobre esse tema. Veja que todos os meios de comunicação mundial relataram que com o aumento do isolamento social as mulheres são potenciais vítimas de violência doméstica. Passando por outro lado, nós vamos falar do feminismo. Que goste você ou não, ele é muito importante para nós mulheres. O movimento feminista, ele conseguiu, através de anos de luta, conseguiu que a gente conquistasse alguns direitos. Como, por exemplo, o voto. Se você for perguntar a sua avó, não faz tanto tempo as mulheres eram proibidas de votar. As mulheres não podiam trabalhar fora de casa. As mulheres não podiam se divorciar. Elas teriam que ficar casadas, infelizes e muitas vezes sofrendo a agressão daquele marido. Elas não podiam nem sonhar em se divorciar. E caso elas fugissem para poder se livrar dessa violência, os filhos ficariam com o pai. Com aquele pai violento. Olha que absurdo. Então, goste você ou não, o feminismo é fundamental e essencial para a sobrevivência das mulheres. E lembre-se, o feminismo não é o oposto de machismo. Então, eu achei duas definições na internet, um Google rápido, sobre o feminismo. E uma delas diz, o feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que tem como objetivo comum direitos equânimes. Guarda essa palavra, equânime. E uma vivência humana por meio de empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. O feminismo, ele não busca igualdade, não dá para a mulher competir em pé de igualdade com o homem, porque a força é diferente, entendeu? Nós mulheres queremos equidade. Equidade é diferente de igualdade. Então, pesquise um pouquinho, aprofunde para que você possa construir argumentos quando tiver que entrar num debate ou até mesmo na construção de um texto sobre o feminismo. Como sugestão de filme, eu sugiro Las Sufragistas, um filme antigo e atual, ao mesmo tempo. Aqui embaixo ele diz, uma película inspiradora e novedade. Ou seja, um filme inspirador inesquecível. A sufragista, o movimento sufragista, foi encabeçado por mulheres para que elas pudessem ter direito ao voto. Nada mais justo, né? E hoje, se hoje nós mulheres podemos votar, devemos tudo isso ao feminismo. Tá bom? Então, a sugestão de filme para que vocês se aprofundem no assunto é esse aí, As Sufragistas. E série, eu indico Las Chicas de Cable, que é uma série original da Netflix, maravilhosa, tem mais de uma temporada, muito boa, perfeita. Inclusive, ela foi traduzida para As Telefonistas, a tradução dela para o português. Então, eu recomendo que vocês assistam para conhecer um pouco como foi o movimento feminista na Espanha, no início do século XX. Tá bom? 8 de março, 8 de março é comemorado internacionalmente o Dia da Mulher. Em Madrid, elas fazem passeatras, com palavras de ordem, com cartazes, todas pedindo os seus direitos, sua valorização. Esse ano, infelizmente, não teve por causa da pandemia. Em 8 de março, a pandemia já estava instalada no mundo, já havia chegado, inclusive, ao Brasil. E, naquela época, no 8 de março deste ano, a Espanha já vivia o lockdown, que é o isolamento total. Ninguém poderia sair à rua, então, não teve manifestação esse ano, no dia 8 de março. Então, essas fotos que eu colhi aqui, foram fotos do 8 de março de 2019, do ano passado. E aí, vocês podem ver a dimensão desse movimento no Dia da Mulher, que em todo o mundo tem manifestações, essa faixa de Somos Imparáveis, feministas sempre. Sim. E aí, nós vemos outra foto desse momento. E um cartaz, esse cartaz aqui, ela diz, Perfeito isso. Eu não vou nem traduzir que está muito fácil. A outra é, Ou seja, não quero ser princesa, eu quero ser prefeita. Mulher querendo chegar aos cargos de poder, aos cargos altos da política. Perfeito. Outra foto aí, com várias mulheres, com cartazes, com palavras de ordem. Não somos histéricas, somos históricas. Maravilhoso, lindo de ver isso. Durante muitos anos, as mulheres foram chamadas de histéricas. E aí, olha que lindo. Olha que profundo essa frase. O medo da mulher, a violência do homem, é o reflexo do medo do homem a mulher sem medo. Gente, isso é profundo, isso é forte. O medo da mulher diante da violência do homem é o reflexo do medo do homem diante da mulher sem medo. O homem tem medo daquela mulher que não tem medo. Então, como é que eles param isso? Como é que eles lidam com esse medo que eles têm? Com violência, com agressão, porque eles sabem que em força física, eles são mais fortes do que nós. Porém, unidas, nós somos muito mais fortes do que qualquer homem. E eu finalizo essa aula amanhã, à noite, às 19 horas, no YouTube, no canal da Educação Sergipe. estaremos lá resolvendo as questões da aula 4. Eu aguardo vocês. Um dia, graças, saludos! e não a gente vai fazer isso. E aí,